O que é o livro de Montenegro? O livro de Montenegro, que é um romance que se passa na Itália. Dentro desse âmbito, a gente resolveu fazer uma noite italiana. Porque vai ser um evento temático, que vai ocorrer no Narramiro, no dia 4, a partir das 19h30. E tem outros escritores que também vão participar. Sim, vai ter um bate-papo com o escritor. E vai ser mediado pela Karina Luft, que é nossa amiga, escritora montenegrina. E pelo Roberto Sonfrizeiro, que foi um dos autores que a gente já lançou em Montenegro. Que ele é professor, enfim, ele é escritor. Então, é uma pessoa muito querida e amigo pessoal do Eduardo, que nos fez a gentileza de nos apresentar. Tanto o autor quanto os livros. Quem quiser participar, como faz? A entrada é franca. Nós vamos receber as pessoas para conhecer o escritor. Se quiserem adquirir o livro, ter o livro autografado. Vai ser uma oportunidade para a gente prestigiar o Eduardo Krause. Muito obrigado. Vamos incentivar a leitura e a literatura. Isso aí. Vamos trazer a literatura de qualidade para Montenegro. Muito obrigado, Claudinha. TV Cultura do Vale, a arte está na vida.